Não, mas vocês sabem nem do que eu tô falando, velho. Não, eu tô... Mano, esse... Por favor, é assim. Por favorzinho, pessoas que cuidam da minha vida. Posso viajar no carnaval? É a mina lá do... Do... Do Bondi e Companhia lá. A mina, mano... A parada é a seguinte. Tem alguém que cuida da vida dessa mina. Ela é... É a que apresenta seu Bondi e Companhia. Eu não sei. Tem alguém que cuida muito da vida dela. E ela odeia essa pessoa. Porque essa pessoa, tipo, ela não só cuida da vida dela. Ela fica, tipo, cuidando de muitas coisas da vida dela. E aí ela passa recados pra essa pessoa que cuida da vida dela. No programa infantil dela. E aí nos faz questionar. Será que é uma criança que tá cuidando da conta... Tá tomando conta da vida dessa mina? E ela fica tão brava? Sei lá, velho. Eu não sei se eu posso mostrar. Porque é imagem do SBT. Mas, enfim. A parada é que... Pior que eu falei. Se o pessoal até saia lá. Ah, ele vai viajar. Não vou não, mano. Então, é isso. Ela é apresentadora do... Bondi e Companhia, tá ligado? E aí, mano... Ela, tipo... Ela fica muito brava. Esses dias ela chamou três funcionários lá, mano. Ô, mó vergonha, velho. Ficou... Fulano, você sabia que eu ia faltar na segunda-feira? Ciclano, você sabia que eu ia faltar na segunda-feira? Você fica... Mano, o programa infantil. Juro por Deus. Bondi e Companhia. Você é esse cara andando por aqui com cara de idiota? Mano, ao vivo, velho. Ó, meu irmão, o que você tá falando, mina? Os caras ficam mó sem graça, mano. Você sabia que eu ia faltar? Você sabia que eu ia faltar? Aí os caras, tipo... Não, eu não sabia, eu não sabia. Eles ficam mó sem graça, assim. Ela, não sabia? Responde! Desgraçado! Ó, mano, que isso, velho? Como ela quer ser mandada embora, velho? Ela é filha do dono da empresa... Da emissora, mano? Eu só vou falar, meu irmão, não quero mais? E vai embora. Não tem isso. Ela não precisa ser mandada embora. É por isso que essa parada não faz muito sentido, tá ligado? É por isso que você está fazendo. Sei lá, mano. Eu só fico me perguntando quem é que cuida tanto da vida da mulher, tá ligado? Que ela fica tão brava e ela quer descontar nas crianças. Target, Lorkiden. Nossa, pensei que ia morrer, mano. Tirar, atirar e tirar a cara. É que essa é a única voz que eu sei emitir. Então, mano, é muito louco, né? Aí ela, mano, ela dá as crises dela lá, né? Brabíssima. Mano, brabíssima. Ela fica assim, mano, pistolaça. Agora vamos para o desenho do ursinho. Vem, ursinho. Marcha, ursinho. Porque é marcha, ursinho. E aparentemente a marcha conversa com ursos. É a única coisa que eu sei. Enfim, mano. Deixa eu falar, velho. Se a minha infância aqui foi suavona, eu já sou meio louco. Imagina a infância dessas crianças agora que está todo mundo já muito louco. Mano. É foda. Foda, né? Nunca me atenderam também. Liguei pra caralho. Ó, o Yudi era maneiraço, velho. O Yudi já era velho. Eu já achava uma Yudi maneira. Mas, mano, eu assisti Eliana. Eu assisti Angélica, TV Globinho. E, mano, eu já sou meio louco. Tá ligado? Eu não sou um cara... Que se fala, ah, nossa, Patife, puta sanidade mental maneira. Não é, mano. Sou bem... Sou bem... Ah, que isso. Ah, que isso, velho. Para, gente. Para, gente. Ah, mano. Para que, velho? Não fiz nada, velho. Você vê esses jogadores de Rainbow Six, né? Foda. Não, não fiz nada. Óbvio né, rotação imbecil que eu fiz. Hum, não vai adiantar nada, mas nem sei o que é griffin, foda-se, to puto. Tomou. Morreu. 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 Ah, então beleza, então ele me atrapalhou a jogar. Então, acusação correta. Enfim, voltando ao nosso papo né, sei lá o que vai ser dessas crianças no futuro mano. Eu acreditava, um dia é foda. Ah, BBB eu parei. Eu tava engatadão, mas sei lá, ficou meio chato né mano. Ficou chato. Eu vejo a galera fazendo as coisas e eu fico com raiva. Por que essas pessoas tão fazendo isso, tá ligado? Sei lá. Deu um bode de BBB. Talvez um dia eu volte, é legal. Quando fica mais no finalzinho ali, ou fica muito chato ou fica mais legal. Vamos ver. E até que tá legal assim, porque tipo tem dois grupos bem definidos né, e tal. Ah, mó bode. Só sei que eu quero que a Thelminha vença e é isso aí. Me segue o baile. O programa é esse? É Bondi Companhia que chama. Esse portão aqui ficou bem da hora hein mano. Nossa, esse spot aqui era muito zoado. E aí. Nossa, que balinha Uma operadora amada Uma operadora amada Ah, tinha dois Eu pensei que tinha um só dos caras, véi Nossa, eu nem vi, mano Nossa, eu nem imaginei, eu pensei que era um só Caralho Mano, que susto que eu levei, irmão Caralho, essa foi um belo de um susto, mano Ó, mas eu não errei essa granada não, hein Essa granada aí foi magia Tava encantada aquela janela ali Por isso que não passou minha granada Não tava? Porra Vamos a de Kali, só porque, foda-se Essa partida já tá 100% foda-se Vamos brincar de Kali um pouquinho Deixa eu ver como é que tá o loadout dela Ah, isso aí mesmo Ah, nem precisa disso aqui, não Tudo que eu pedi pra Deus É pra ter uma vida inteira com você E eu tô que bom Se aquela minha granada tivesse matado aquele maluco Tinha games, hein Dei moles Uma gulinha no trabalho Se você fala bom dia pra ela, responde Bom dia pra quem? Ai, caralho Olha, eu nunca fui o cara que acordou assim Em bom humor, sabe Eu amo a vida, nanas Mas Também nunca fui o cara que acordava todo dia de mau humor Deve ser bom ou ruim, né, mano Vocês acordam como? De bom humor ou de mau humor? A maioria vai falar Ah, mau humor, mau humor Mas, tipo, eu não tô falando assim Que eu gosto Ninguém gosta de acordar cedo Mas, tipo assim, é mau humor? De verdade? Ou é um mau humor, tipo, sei lá Nossa, o esgoto hoje realmente abriu, véi Você é louco Qual o grau de mau humor de vocês de manhã? Tudo que eu pedi pra Deus é pra ter uma vida inteira com você E eu vou que vou Você é onde for Oh, yeah Não, não, não Não, não Sem chance Parece que com uma arma legal até dava Agora, meu Deus Ah, tem uma galera falando de bom humor, mané O Felipe falou que gosta de acordar cedo Gostar de acordar cedo é a mais, hein Como não morreu? Esse mal que está com mais leg que eu, não é possível, mané Deve recuperar o desfuso. Um amigo. Caralho. Aí o Igor é só a zica mesmo. Sei lá, acho que no final das 11 eu nunca fui full, full, full mau humor assim até. Nunca gostei de acordar cedo porque ninguém gosta de acordar cedo, né? Ah bom, de novo, algumas pessoas aí gostam, né? Bem, eu chegava na escola bem também, assim, né? Ou no trabalho. Eu chegava bem no trabalho, assim. Eu lembro, teve uma época que eu trampava. Tava tipo, sei lá, uns 40 minutos da minha casa. 30 minutos, 34 minutos de carro, assim. E aí era mó suave, porque eu acordava, pegava meu carrinho. O Juanito chamava o meu primeiro carro. Baixava os Nerdcast num pendrive. Botava um Nerdcastzão. Mano, e eu ia cedo, hein? Cinco e meia, seis horas da manhã. Eu já tava na rua, já. Aí botava um pendrivezão. É, porque seis e quarenta eu tinha que chegar lá. Era seis e quinta e cinco eu tinha que estar lá pra preparar tudo, pra começar a trampar a sete. Aí, mano. Meti um pendrivezão. Começava a rolar um Nerdcast. Ia no caminho aqui até lá. O trânsito era sempre bem padrão. Dificilmente era... Gente! Morreu e correndo. É, aí, 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 né, Nath? Aí, porra, esse sabadeiro aí é cheio. Aí é foda. Eu não gosto de dia cheio também. Dia cheio é uma parada que me irrita. Dá uma corda aí tem três compromissos no dia. Eu falo, mano... Três compromissos igualmente espaçados. Sabe? Nossa, eu acho terrível. Eu acho terrível. Eu falo, mano... Porque, tipo, na época do trampo eu tinha, sei lá, oito horas de compromisso fixo. Tá ligado? Então era isso, mano. Eu tinha oito horas que eu tava ali pra focar no trampo. Até mais, né? Com o tempo de viagem e tal. Agora... Então, tipo assim, mano... Ah, porra, acordava cedo, tomava banhão, pá, me trocava, ia pro trampo, mano. Trampava, trampava, trampava. Acabou o trabalho? Acabou. Apesar que ainda tinha a faculdade depois, né? Durante um bom tempo ainda tive a faculdade depois. Mas aí, beleza. Tipo, era meio que assim, tá ligado? Agora, hoje em dia, mano, é muito foda. Tipo assim, sei lá, eu desço da hora que eu acordo. Que problema, né? Força guerreiro. Mas, tipo assim, eu sei que eu tenho uma demanda de trabalho a cumprir, sabe? Então, tipo assim, mano, eu acordo, me preparo e tal. E a hora que eu sento aqui, eu gosto de ir direitão. Diretão, mano. Puta, precisa gravar vídeo? Mano, pá, precisa fazer live, mano. Estoura de fazer live. Mano, foda-se. Agora... Mentira que eu não dei um headshot por causa do lag. Esse foi. Sai, meu drone! Agora, mano, hoje em dia, você quer me matar, velho. É ter dia... Que eu preciso, tipo... Sei lá, que eu preciso não, mas que, tá ligado? Eu acordo, tipo... Que eu acordo, aí eu tenho, tipo, uma porrada de coisa pra fazer, tá ligado? E, tipo, só que no meio... Aí, tipo assim, eu tenho, sei lá, compromisso às 11 da manhã, às 3 da tarde, às 6. Mano, cara, eu quero morrer, velho. Força guerreira, coitado. Coitado do patifinho, né? Beleza, aí me entregou, hein, amigão. Ah... 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 Ok, essa pinada foi horrorosa. Caralho, ai... A Yana tancou tiro pro cara. Ai... Curiosidade real, assim, ela tancou tiro. É de fora, ela tá fora. Ai... Nossa, que bala. Cara, meu time ganhou ainda. Essa partida 100% meme, 100% foda, 100% tudo errado, meu time ganhou e eu fiquei em primeiro. Esse Terran, acho que ele entrou no meio e ou no. Eu não sei o que aconteceu. Foi uma partida estranha que a gente falou de todos os assuntos possíveis, menos de Rainbow Six. E a gente ganhou. E tá aí, ó. Patife, como se eu tivesse carregado. Entendi? Não. Foi legal? Foi. Segue o baile.